O que é que vai passar na área agora? Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Vem comigo, gente Não vou te dar numa pra cima Eu vou na minha mãe e a minha mãe Não vou te dar a seu nome Eu não vou te dar a minha casa Quando eu fiquei assistindo Vou me ir embora E eu estou lendo a mim Que essa lendo é a minha vida Vai me ouvir Se lendo é a minha vida E só por ela não me dá a minha vida Não vai me ouvir se tudo você não quiser Por aqui Eu tô ovindo Eu não sei se eu morrer Então não sei se eu morrer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.